Pronto, Dioguinho Voltamo, vou usar o graveto Que o graveto é feio Sabe o que eu percebi? O Dioguinho nem ta mais fazendo o voltamo Ele ta tão com medo De tão apalado que ele ta Sim, é sério, vocês tem noção Gente, é só vocês verem os outros vídeos Eu to ficando quieto Entra lá na porta Mais quieto que eu Prepara o coração Olha a iluminação do lugar Mano, o que que é aquilo que tem ali? Ah, mano Vou ficar quietinho Ah, mas não vai ser uma aranha Mano, se for uma aranha Eu vou parar o Diogu Se você ficar parado ai você nunca vai vencer o Dioguinho Vai lá Dioguinho Não é nada Não tem nada É tipo, são pilares Não, ali em cima Eu vou te falar, ela não vai aparecer assim pra você Eu já to te dando uma dica Ela o que? Ela a rainha, ué O cara de antes falou isso Ai vai ser uma aranha gigante Só vai infeliz Ela não vai cair em cima de você Gente, me fala se é uma aranha gigante Só vai Só vai Ela não vai aparecer de surpresa assim Ai meu Deus Vai logo Dioguinho Que isso? Cena Ai meu Deus 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 Ah não véi Mano Ixi que barulho é esse Dioguinho Que barulho é esse Dioguinho Eu não quero, eu não quero Eu não quero Onde você já ouviu esse barulho Dioguinho? Olha pra cima Não Não, eu não vou olhar não Onde será que ta? Onde será que ta? Eu to entregando controle Vai lá Dioguinho Vai lá Gente, vai logo Olha a nossa volta Onde será que? Procura o bicho Cê viu Dioguinho? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Que que é aquilo Dioguinho? Meu Deus Ai meu Deus Mano eu to tremendo Ai meu Deus Como que cê consegue olhar pra ela? Não Eu tenho que chegar mais perto da maldita Não, não precisa Não precisa Ou cê olha pra Não Ou pra cima Ixi 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 Gente que merda Eu não consegui matar isso Gente sai É o O Aracnidio Encoraçado Parasita Goma Foge Legal Foge Lembra da dica que o cara deu antes no episódio anterior Sim Que ela ficou paralisada uma hora É E adivinha onde é o ponto fraco dela? No olho né? Ixi Tá cagando os bichos Ah não velho Tá cagando os bichos já Ah mas é esses bichos que cê mata fácil Esses bichos que cê não tem medo por algum motivo Apesar de serem praticamente iguais Isso é mais Mais creepy que os outros Eles tem tipo duas pernas É eles se encontram tipo Eeeeeee Eu vou te matar Eu vou te matar Gente Nossa eu não matei a outra não Gente outro monstro Você vai morrer pra esses bichos Eles dropam no coração Vai 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 prepara Prepara Jugg Não 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 Jugg Cê não lembra da dica que o cara deu Morreu Morreu Eu só fui pra cima dela desesperadamente Não Não é pra ser em cima Nenhum chefe é pra ser em cima assim É Ah Mesmo isso Sim Senão não seria um monstro chefe Gente Eu vou demorar muito pra matar esse herói Vai desce Só pra você agir com calma Lembra da dica que os cara deram Gente O medo Essa é a pistola O medo Cê já fez atalhos Sobe eu Sobe no bloco Lá no bloco Ah é no Já fez atalhos aí Pronto já chegou A caveira ali é no mapa Pelo menos eles não estão de volta Não Vai Jugg Vai Jugg Pera aí gente Só assim Que momento que essa maldita fica paralisada Lembra das coisas que você conseguiu nesse lugar Ah eu vou ter que usar aquela merda O que que ele ta falando Do que que você ta pensando Jugg Só aqui Não não é isso Não é isso que eu tenho que usar pro palco O que que você usou da dungeon inteira Os Mas Se ele quiser usar É da pra usar mas tipo É Na verdade É uma boa estratégia Pense Jugg O que que você conseguiu nesse lugar Não É o Galho que eu tenho que usar Não Não Você não conseguiu nesse lugar Galho Galho você conseguiu fora Entra aí Entra ali Tem uma festa pra você Festa da dona aranha O que que você conseguiu nesse lugar Nossa ele nem veio a segunda forma dela ainda Esse é né É um pouquinho em cadeira Meu Deus Ela não tem segunda forma É o É o primeiro chefe Não vai ser difícil Gente Gente o que que foi que eu consegui aqui O estilingue Não foi 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 o estilingue Você não conseguiu o estilingue Foda Ai que merda Olha isso Ela só tem um olho Ela só tem um olho Qual o olho Cara eles costumam ter mais Então o que que você tem que fazer Jugg Eu tenho que usar o estilingue dela Então por que você ta fugindo dela Acho que eu quero tomar uma distancia dela filho Mas você não vai conseguir Ai meu Deus cadê ela No teto No teto Ta te pegando ai Ta indo atras de você Sério Logico Você acha que vai ficar parado Tipo Oh me mate Então né Jugg Você não vai acabar nunca esse chefe Se você fazer isso Vai Jugg Vai em cima do bicho Ali ó Ai esses bichos Esses é os filhotes dela Mano eu vou morrer muito aqui Eu não to zoro não Então para de ficar dando volta por fora mano Só vai em cima dela Não fica dando espadinha Tem uns bicho atras de você Que pode te atacar Oh meu Deus meu Deus Dá pra ver as coisinha caindo no teto Mano para de ficar caindo desse lado de fora Eu to com medo Eu to com medo Mas o que eu to com medo Vença seus medos Vai Jugg Vai Jugg Você consegue Jugg Vai Jugg Eu matei Eu to no chão Vai Atira nela Atira Calma eu to com medo Para de se deixar assim Sem que mirar Sem que travar a mira não É não se domine Não é Esse daqui Se você se deixar dominar pelo menos Você nunca vai acabar esse jogo Não Não da pra matar ela quando ela ta ali no teto Você tem que A neve tem que ta mirando nela Dá mas você tem que acertar bem no olho É É É É É É É É Mata Você vai morrer Vou morrer mesmo Vai Foda 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 O que que isso faz? Pega ela Vai em cima dela Gente Aí ela recupera sua vida Por que você ta fugindo? Só para de fugir Jugginho Caramba eu to com medo Para de fugir É assim que você enfrenta seus medos Fugindo É Como é que eu travo a mira nela? Quando a neve tiver amarela Tenta atirar Acho que dá Ela vai cagar de novo Os bichos Lembrou Você tem que acertar o olho dela Quando ela abrir o olho da pra se As bichas vão te atacar É Eles estão ai perto de você Ai droga Jugginho Ia ser o chap mais fácil do jogo Eita Três corações Vai Ali ó Vai atira nela agora Sem medo Não Quando ela atirar de olho Aaaaaaah Mira nela Jugginho Eu to tentando velho Você não viu o que ela ta fazendo toda hora que eu Qual que é o botão de mira? É o Esse aqui não é? Então Dá para acertar ela no teto É Ai já vou falar Jugginho Quando ela tiver com o olho vermelho você acerta ela Ai vai vai Não Ah Deus Jugginho Sempre que ela tiver com o olho vermelho dá para você atirar no olho dela Ela cagou mais o bichinho Eles vão te bater Eles estão chegando ai Mata Nossa o Jugginho vai ter que tomar o chá de camomila depois disso Jesus estou entendendo Oh espera ficar com o olho vermelho Ah vai subindo Potraão Ha vai 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 Bate 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 Demoro Cragem Ai é que eu ainda não sei os botão direita Não me impressiona Ela já ficaria tipo umas 5 vezes com o botão vermelho E o botão vermelho não o colho vermelho O Z para Z tá olhando pra frente Ela vai subir Ai meu deus aqui Já mira nela, porque quando ela ficar com a cor vermelha você já vai poder atirar Quando ela cair Ela tá de costas Ela tá cagando Quando ela cair e depois que ela se acertar você pode dar a espada nela Quando você quiser O bichinho procurando você Lembra de olhar pra frente Se você ficar atacando o vento assim Ó o coração pra trás Ali Vai Lembra que ela levanta a gente ficar com o olho vermelho Dá pra usar os bagulho também Ela levanta Dá pra usar Dá pra usar Semente Ae vai 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 Bota toda a sua raiva nela Jogi Agora é só fazer isso mais vezes Ai meu deus Fica por curar coração Você vai morrer Até os matinhos Ai meu deus Acho que O que piorou a situação Foi ser tipo Eu tenho muito medo desses bichos assim Que tem danos Esses bichos já estão vindo Eu sei Tá bom já Cortou tudo Pega tudo Vai descer Vai descer Vai descer Usa ela Tava em caminho A neve da amarela Mas nessas horas você pode mirar dela Ae mate 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 Isso isso garoto Acho que mais uma De ser matada Dá pra matar ela Dá pra matar ela Dá pra matar ela em uma vez Dá pra matar ela em uma vez Sério? São os ataques mais fortes Ah não é verdade Tem um truque de speedrun roubado também Fica de olho nela Olha o biço Olha o biço Sem esperar muito Isso Tá melhorando o joguinho Olha só Ela vai cair Você prepara Fica mirando um pouquinho mais pra si Porque lembra que ela levanta um pouco Não tanto Vai 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 Demorou muito É porque você tá usando os ataques fracos Esse ataque é forte Só que lembra o negócio do pulo que eu te ensinei Ah não vou lembrar Melhor nela agora Olha tá vendo que ficou vermelho É mas O que tem atrás de mim Ai gente é muito botão Pra ficar Não é muito botão Não mas eu acho que eu consigo matar ela Sem morrer amor Mas você tá melhorando Essas bichinhas você tá matando bem melhor Você tá controlando melhor a câmera também Vai cair Vai cair vai cair vai cair Fica um pouquinho longe Eu acho que agora você mata ela Fica um pouquinho mais pra cima Lembra que é invertido a mira Ae vai Aleluia 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 nada Aleluia sim Eu demorei Eu demorei mas eu só morri um game over gente Era aranha Essa aranha você mata em um hit só E um ciclo só Era aranha Mas eu não ia conseguir matar em um E você ganhou um coração Yes Tem uma vida a mais Entra no portal Você vai pro inferno agora Você vai pro inferno das aranhas 2 Bem vindo A segunda fase da aranha Vocês tão zoando Não é a segunda fase da aranha É sério? É sério Não é mentira Não faz isso gente Não faz isso Isso é bem importante Muito bem Naberto Eu acho que não era essa voz Mas tudo bem Era que era Nossa gente Tu conseguiste demonstrar tua coragem É É Eu não sabia Que tu serias capaz de conseguir realizar meus desejos Talvez pro contrário Agora Eu ainda tenho mais para te contar Você não quer ouvir? Fala sim por favor Fala sim Eu falaria não mas Agora escute Um homem do deserto malvado Me lançou esta maldição Quem é esse homem do deserto? É o Arabe É o Arabe Ruivo É o Arabe Ruivo É o Arabe Ruivo É o Arabe Ruivo Então né Fogo, muito fogo Fogo, fogo Este homem malvado Este homem malvado Usa seus poderes malignos Em busca do Plano sagrado Que é conectado a Hyrule Ah Porque é no plano sagrado Que um encontrará A relíquia divina A Triforce Que contém a essência dos deuses Que bonito Tá chovendo Antes do início do tempo Antes que espíritos e vida existissem Tá caído Três deusas douradas desceram E no caos que era Hyrule Tá caído Ah É o Oscar A deusa do poder O Oscar Nairu A deusa do sabedoria Só as deusas E Farori A deusa da coragem Oh Que não é do Jonginho Vai ser Vai ser Calma gente Algum dia Gente Eu consegui matar a Arya Calma Cabum E assim foram criados asteroides Jin 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 Com sós braços Queimantes Ela cultivou a terra E criou a Terra vermelha E criou dinheiro também Nayru Ela mergulhou a sabedoria na terra E deu o espírito da lei ao mundo Oh Farore Com o peido dela Com o peido dela ela deu vida Com a alma rica Ela produziu todas as formas de vida que estariam sobre a lei Com o peido verde dela Tchau Oscar As três deusas com os trabalhos concluídos partiram para o além Que bonito E três triângulos dourados foram criados como sobras das deusas Desde então os triângulos dourados vieram a base do nosso mundo E o lugar que ele descansa é no plano sagrado Sacred Hell Acabou a historinha Tu jamais deve deixar o homem no deserto em armadura preta encostar suas mãos na sagrada teforce Armadura preta? Sou racista Tu jamais Deve sofrer aquele homem com um coração maligno Para deixar que ele entre no plano sagrado da lenda Não Aquele homem malvado que amaldiçoou Amaldiçoou-me com morte E sugou meu poder Ah Por isso que você está velho Por causa daquela maldição meu filho está próximo E aí tu vai morrer Apesar dos seus esforços valiosos para quebrar a maldição Eu já estava perdido antes de você ter começado Sim Eu vou morrer em breve Ele te ouviu Ele te ouviu Mas não chore por aí Ah não ia chorar Eu não Você é só uma planta Eu fui capaz de te dizer estas coisas importantes Esta é a esperança final de Hyrule É É Ele é sentadinho Na perto Vá para o castelo de Hyrule Lá Você deverá encontrar a princesa do destino Ah Princesa do destino Parece que é mal o nome de novela Sim Pegue esta pedra Esta pedra Esta pedra que o homem queria tanto Porque ele Mandou a maldição em mim Não Ai meu olho A pedra E assim ficamos cegos para sempre Olha só que bonito É verde como a esmeralda 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 Que é o outro nome de novela Pega para vender Pega para vender Pega para vender isso ai Você conseguiu a esmeralda Kukiri Ei Essa é a pedra espiritual da floresta O futuro depende de ti Naberto De ti tu és corajoso Eu sou Nave e a fada Ajude Naberto Tá bom Eu Deixo com você Nave Adeus Ah Não Tá morrendo Eita Morreu Parabéns você matou a árvore Vamos para Hyrule Ao castelo de Hyrule inaberto Depende Tem aranha Tem Então vamos não Vamos lá Adeus Adeus Decotri Simbara Eita ela só deu tipo falou Falou Olha quem ta na frente ai O cara mais maldito de todos Fala com ele Obrigado Muito obrigado Obrigado Muito obrigado Vocês Você matou a árvore Você matou a árvore Adecotri Você Ele Morreu Como você pode Pode fazer uma coisa como essa É toda sua culpa Filho da mãe Matar ele Só matar ele Joguinho E ele sumiu E ele sumiu Pela existência E agora Joguinho Vamos ver E agora eu acho que Próximo episódio Próximo episódio Vamos ver Vamos ver o nosso caminho Para o castelo de Hyrule Mas eu não fiz nada Ah não Você matou a aranha Só sofreu do coração ai Quase deu um infarto Ai gente agora Deixa eu tomar isso calmo Porque ainda não tem mais aranha Oi Porque não tem mais aranha Que você Isso é estranho Então no próximo episódio A gente vai em direção ao castelo Não sei Castelo De Hyrule Sem aranha Tchau Até Até Tchau